Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao Quante que Desperte, o seu despertar começa aqui. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um texto, uma mensagem que eu recebi falando sobre o nosso campo magnético e a ligação que tem com o campo magnético da Terra. Vamos lá? Eu sou a Paula Cabral e se você já é inscrito no canal, deixe o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva agora e deixe o seu like e comente o que você achou. O mais legal desse texto que eu tenho para compartilhar com vocês é que ele foi escrito em 1973 por Emily Durkheim. E o mais incrível é que naquela época falar sobre campo magnético, física quântica, esse tipo de coisa, era mais tabu do que é hoje em dia. Então vale a pena a gente refletir em todo o poder que temos de curar, de nos conectarmos uns com os outros e modificar a nossa realidade. Já vimos em meditações coletivas, não só aqui no canal da Quante que Desperte, mas em todos os canais que compartilham luz, que atingimos a massa crítica para acesso à quinta dimensão, ou seja, quando nos reunimos em um propósito, já nos dizia o Mestre Jesus e seríamos capazes de transformar o mundo, mover montanhas. Então fica com esse texto, reflete sobre ele e veja o quanto você pode transformar a sua realidade. A consciência quântica, eletromagnética e a criação de uma nova realidade. As teorias do campo eletromagnético da consciência propõem que a consciência resulta quando um cérebro produz um campo eletromagnético com características específicas. As ondas eletromagnéticas podem interagir com as biomoléculas do cérebro, como a luz do Sol interage com moléculas de clorofila transferindo a energia. O campo eletromagnético em torno de nossos neurônios está armazenando os dados de maneira simultânea, com as nossas crenças e experiências, ajudando a definir a nossa consciência. Nesse sentido, a consciência é governada, armazenada e mantida em um campo eletromagnético, que é gerado por nossos neurônios e é uma explicação para velhas questões pertencentes à própria estrutura do pensamento. Se a consciência é organizada com a ajuda do campo eletromagnético, Este campo pode ser capaz de transcender as bordas do organismo que emite as ondas e interagir com o campo da consciência de uma pessoa próxima. Explorar e compreender o funcionamento da consciência pode ajudar a sintonizar as suas fontes naturais mais poderosas, recuperando a harmonia entre seus constituintes principais e abrindo uma nova perspectiva para a exploração experimental dos campos da consciência coletiva. Isso sugere que a humanidade pode se curar se formos capazes de nos sintonizar mais efetivamente com as fontes naturais da consciência, com os poderes naturais que vivem em nós. A energia do campo unificado da consciência está sempre se movendo em direção a graus mais elevados da organização e inteireza, tanto dentro quanto fora. Se o campo eletromagnético da Terra está aumentando, e podemos observar isso através da medição da ressonância Schumann, então isso vai permitir que o nosso cérebro seja capaz de captar frequências cada vez maiores. Aumentos na frequência criam aumentos na consciência, por Emily Durkheim, em 1973. Universidade de Chicago Então, meus queridos irmãos, sementes estelares de luz, temos a faca e o queijo na mão, e juntos podemos transformar a nossa realidade, elevar a nossa frequência. E como dizem os nossos irmãos estelares, este planeta receberá seres de quinta a nona dimensão. Portanto, já estamos todos conectados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe. Gratidão, paz, amor, luz e alegria. E Namastê. E Namastê.